Militares sob pressão. O PT vive maior tensão com forças armadas desde que começou o ano. Vai ser muito forte, vamos falar sobre isso, o que está acontecendo do Dino querer trazer militares venezuelanos para o Brasil, sabendo que existem sanções contra isso, a vinda daquele navio iraniano para o Brasil. São coisas estranhas. A China criticando os militares brasileiros, a China visitando os militares brasileiros, treinamento entre militares brasileiros e chineses. Muita coisa acontecendo. Número 2 do Exército Brasileiro ameaçando o Lula. A gente vai falar sobre muito o que está acontecendo. O Lula agora acaba de mudar o comando, o autocomando. Então isso aqui é coisas preocupantes. Vamos debater sobre isso e também vamos falar sobre o que está sendo falado, que é o impeachment do Biden. Aqui nos Estados Unidos começa-se a falar do impeachment do Biden. Também no nosso Brasil falamos do impeachment do Lula. O que quer dizer isso? O Biden será impeachment? Como funciona o processo de impeachment nos Estados Unidos? O Lula será impeachment? Qual a forma mais fácil do Lula sair? Vai ser o impeachment ou vai ser uma questão de saúde? Você acha que vai ser mais fácil o Lula sair pelo impeachment? Ou você acha que o Lula sairá por questão de saúde? Vai no comentário e coloca ali para a gente. Eu quero ver o que você acha. Se você acha que vai ser pelo impeachment, coloca um. Se você acha que será por questão de saúde, coloca dois. Se você acha que o Lula vai ficar até 2026 e vai perder nas eleições, coloca três. Então um, dois ou três. Eu quero ver vocês votando. Valeu? Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Sejam todos bem-vindos. Esse mês tem sido sensacional. Muitas pessoas novas chegando no canal. Nós estamos crescendo cada vez mais a família e nosso grupo de WhatsApp está bombando. Muita gente boa, muita informação, aprendendo e ensinando sempre, que é muito bom. Se você não está inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente aí. Estamos querendo chegar a 300 mil inscritos. Compartilhe com o pessoal lá do seu grupo de WhatsApp, Telegram. Joga nos grupos de Facebook. Você que está no nosso Facebook. O Facebook está de parabéns. Já estamos alcançando os 300 mil também. Muito graças a Deus, primeiramente, e graças a vocês também que têm feito esse trabalho sensacional. Esse mês vocês compartilhem os nossos vídeos 39 mil vezes. Desculpa, essa semana. Somente essa semana vocês compartilharam os nossos vídeos 39 mil vezes. Quer dizer, vocês estão fazendo um trabalho sensacional todos os dias compartilhando o link desse vídeo. Muito bom. Então vamos direto ao assunto. Eu quero falar sobre o que está acontecendo com o Exército Brasileiro e Lula. Eu quero fazer tipo um dossiê pequeno, um dossiê curto, sobre o que está acontecendo esse ano, essa tensão Lula e as Forças Armadas. Vamos lá. Olha isso aqui. Olha o que está acontecendo. Brasil busca da China novo sistema de artilharia para seu exército. Quer dizer, o Brasil sempre foi, na questão econômica, parceiro da China, comprando produtos etc. Mas, em questão militares, por os militares serem globalistas, sempre tiveram juntos aos Estados Unidos e a Europa. Então você vê o Lula querendo trocar isso e querendo convencer o alto comando a ir para o caminho da China. Você sabe, se nosso exército for para o caminho da China, é onde o nosso país vai de cabeça para o comunismo. Então é muito preocupante essas matérias. Vamos lá. Vandalismo de 8 de janeiro aumenta a desconfiança mútua entre militares e Lula. Olha só. Existe uma desconfiança, existem atritos, existem brigas. E, como sempre falo para vocês, nessa briga entre os militares e Lula, eu torço para a briga. Eu torço para a briga e torço que os militares acabem ganhando. Porque se Lula ganhar, a gente está ferrado. Cinco pontos para entender a crise entre Lula e o Exército. Na questão anterior, militares proferaram encargos civis no governo. Em cinco dias, Lula exonerou quase 100 militares. Então você entende que todos os jornais... Eu estou mostrando para você que todos os jornais, todas as matérias do ano inteiro, se você fala sobre militar, você verá uma coisa em comum em todos os jornais. Conflito entre Lula e Forças Armadas. Isso aqui eu quero mostrar para você. Vamos lá. O PT vive maior tensão com Forças Armadas desde 2003, diz especialistas. Desde 2003, ou seja, o PT sempre esteve em conflito com as Forças Armadas. Isso aqui é um ponto interessante. O Lula assumiu o poder em 2003. O Lula, o PT, assumiu o poder. E desde então, as Forças Armadas e o Lula sempre tiveram conflito. Por quê? Aquela coisa que eu sempre falei para você. O Lula sempre quis transformar o Brasil num comunismo. Mas querer não é poder. Por que o Lula conseguiu penetrar à esquerda? Conseguiu penetrar nos ensinos? Conseguiu penetrar em vários meios no Brasil? Mas não conseguiram penetrar nas Forças Armadas. O próprio PT disse que uma das coisas que eles erraram e se arrependem é que eles não conseguiram penetrar nas Forças Armadas e dominá-las. O Lula, o PT, nunca conseguiu fazer isso. Por quê? Porque a dominação das Forças Armadas seria fazer o que ele sempre quis. O Lula agora diz ter orgulho de ser comunista. Querendo botar na cabeça do povo brasileiro que comunismo é bom. Banalizar o comunismo. Eu estava conversando com um petista outro dia e falei para ele o que você acha da frase do Lula dizer que eu tenho orgulho de ser comunista. E aí o petista disse, se eu fosse comunista também teria orgulho. Aí eu expliquei para ele, o fato de você dizer que se você fosse comunista teria orgulho já é um fato de que você admira o comunismo. Você admira o comunismo. Então isso é uma coisa muito ruim. Então o Lula tem tentado colocar na cabeça dos petistas e das pessoas que não têm conhecimento que ser comunista é bom. É um elogio ser chamado de comunista. Então ele vai nesse caminho de transformar o Brasil no comunismo. Entendeu? Essa é a jogada. A Dilma, quando foi impeachmada, ela recorreu às Forças Armadas para que as Forças Armadas deram um golpe pró-PT. E as Forças Armadas negaram. Então você consegue aí ver o ponto pelo qual eu digo para você que na ótica da realidade o Brasil não vai se tornar um comunismo porque nós temos as Forças Armadas. Aí é aquela coisa difícil que eu tento falar todo dia porque é difícil para você entender. Não é que as Forças Armadas estejam lutando por você, conservador. As Forças Armadas estão lutando por eles. Veja o Brasil diferente. Veja o Brasil com três pilares. O conservador, que é a direita raiz, que sou eu e você. O bolsonarismo, aquele que luta contra o sistema e o establishment. Esses são os nós. Uma dessas pilares. O outro pilar são os tucanos. A direita limpinha, a esquerda limpinha, os moderados, os establishment, os globalistas. Esses são os outros pilares. O outro pilar. E o outro pilar é o Lula. É o comunismo. É o socialismo. É a esquerda raiz. Então nós temos esses três pilares. Então é uma briga de três grupos gigantescos. Onde os globalistas que ajudaram a colocar o Lula, eles são aqueles que podem ajudar a tirar o Lula. Os que colocaram o Lula na cadeira são aqueles que podem tirar o Lula da cadeira. Eles não querem o crescimento do Lula. Mas eles também não querem o crescimento do Bolsonaro. Eles querem ser os dominadores. Para você lembrar que quando a Dilma caiu, entrou o Temer. O Temer no poder era um globalista no poder. A visão deles era fácil. Na próxima eleição, a gente elege um Alckmin. Nós elegemos um outro terceira via. O Bolsonaro foi aquela surpresa do checkmate. O Bolsonaro foi uma surpresa que destruiu o globalismo. Tirou todos os votos que poderiam ir para os globalistas naquela visão do voto anti-petismo. Só que o Bolsonaro surgiu de ninguém sabe de onde. E Bolsonaro, através desse fenômeno que surgiu, botou os globalistas de cara no chão. Então foi isso que aconteceu. Como eu falei para vocês, se não fosse isso, o Lula estaria preso até hoje. Só soltaram o Lula para conseguir tirar o presidente Bolsonaro. Então você vê a tensão que vivem nesse momento as Forças Armadas e, no caso, o governo Lula. É uma tensão muito forte que a gente tem que ficar de olho nisso aqui. Vamos lá. Continuando aí a nossa... Vamos lá. Militares temem futuro com Lula, mas descartam golpe ou intervenção. Nós já falávamos isso aqui há tempos, que os militares nunca dariam golpe, não haveria intervenção. O que aconteceria era que o Lula, infelizmente, seria diplomado, iria subir a rampa. Sempre expliquei isso para vocês e tentei colocar o mais claro possível que não adianta ficar nas portas do quartel, não adianta fazer aquilo porque não ia dar em nada, porque os militares realmente não fariam isso. Lula terá que tomar cuidado, sem baixar a cabeça, diz especialista sob troca do comando do Exército. Lula terá cuidado, terá que tomar cuidado, sem baixar a cabeça. Então você vê que todas as matérias indicam esse conflito. Brasil terá problemas com defesa no futuro, diz número 2 do Exército. Militar Venezuela sob sanções nos Estados Unidos é convidado por Dino para reunião. O problema pessoal de trazer esses navios iranianos e trazer militares que têm sanções é que isso pode fazer com que o Brasil sofra sanções. Mas isso pode ser uma jogada do próprio Lula para que haja uma inimizade entre o Ocidente e as Forças Armadas Brasileiras, que eles venham quebrar esse vínculo que sempre tiveram. Então isso pode ser uma armadilha, isso pode ser uma jogada do Lula, querer empurrar as Forças Armadas Brasileiras para quebrar esse vínculo com o Ocidente para que eles abracem o comunismo. Então isso pode ser uma jogada. Não é porque é muito difícil de entender por que o Lula traz o navio iraniano, sabendo que existem sanções, agora militares venezuelanos sabendo que existem sanções, ou seja, está brigando com fogo, brincando com fogo, ou é uma jogada do que ele realmente quer. E as Forças Armadas vão deixar com que isso aconteça? Ou as Forças Armadas estão vendo e não vão permitir isso? São questionamentos que a gente tem que fazer. Militares chineses visitam instalações do Exército em Brasília. Preocupante. Você nunca viu isso acontecer em países sérios. Muito preocupante isso aqui. Exército Brasileiro recebe comitiva militar da China. Bom, receber comitiva não é tão alarmante, mas deixá-los verem como é as suas instalações é preocupante. O maior site chinês debocha do Exército Brasileiro. Debochando o Exército Brasileiro. Isso aí é palhaçada, isso acontece. Nós mesmos, às vezes, brincamos, como eu falo para você, zoar as Forças Armadas na brincadeira, zoação, meme, vale a pena, parabéns, zoa mesmo. Mas, na seriedade, nós precisamos das Forças Armadas. As Forças Armadas é necessário. É melhor com eles do que sem eles. Eles são os únicos que podem parar o Lula. Ainda mais agora o Lula, que tenta desarmar a população. O Lula tenta inventar várias coisas. O Lula caminha para o comunismo. A única coisa que pode evitar um futuro golpe ou tentativa de golpe do Lula são as Forças Militares. Exército Brasileiro discute parceria com China. Ou seja, problemático. Um Exército Brasileiro fazer parceria com China. Então, o Exército Brasileiro não pode aceitar esse tipo de coisa. Não pode. Uma coisa é você fazer alguns treinos. Uma coisa é você visitar. Outra coisa são parcerias. Fica complicado, porque você não pode ter uma parceria com o Ocidente e a parceria com os comunistas ao mesmo tempo. Começa a complicar as coisas e as Forças Armadas têm que prestar atenção sobre tudo isso. E aqui, vamos aqui ao ponto principal, talvez, de tudo isso. Vamos lá aqui. Isso aqui aconteceu ontem, hoje na tarde. Lula faz trocas em cargos das Forças Armadas. Entre as mudanças está a troca do chefe do Estado-Maior, do Comando Militar do Nordeste. Olha aqui. O presidente Luiz Inácio Lula, perdido da Sílvia, o ministro da Defesa, José Múncio Monteiro, fizeram uma série de trocas em cargos de liderança das Forças Armadas. Os decretos foram publicados na quarta-feira, dia 26. Entre as mudanças está a promoção de 10 militares. A última grande troca em cargos das Forças Armadas foi realizada em maio. Leia também o... Desta vez, entre as alterações, a troca do chefe de Estado-Maior do Comando Militar do Nordeste deixou o cargo o general Marco Alessandro da Silva. Ele assumiu o comando do primeiro grupamento de Engaria. No lugar dele, foi nomeado o general Luiz Duarte de Figueiredo Neto. Confira as mudanças. Aqui você tem todas as mudanças. Todas as mudanças. O Planaldo também promoveu mudanças em cargos da Marinha. Aqui estão as mudanças. Então, várias mudanças foram feitas nesse momento. Eu e você temos que ficar de olho. Por quê? Porque nós sabemos que tudo é estratégico, tudo tem um propósito. Eu dei uma lida, dei uma pesquisada em sites militares e vários dos lados, e o que eu percebi é que essas mudanças não são mudanças que realmente vão prejudicar ou destruir as Forças Armadas. são mudanças que já estavam de alto comando para alto comando. Trocaram chave A para chave B, chave B para chave A. Ou seja, continuaram ali no alto comando do exército. Então, eu não vejo nenhum perigo eminente. Eu vejo uma tentativa, mas nada eminente. Então, continua aí essa briga entre Lula e o exército, entre Lula e os militares. E eu, como disse para você, eu torço para a briga. Continuo torcendo para a briga, continuo torcendo, porque eu sei que essa briga, quem vai ganhar vai ser as Forças Armadas. Por isso que eu trouxe para essa briga. Então, não adianta você entrar em alarme, não entre em alarmismo, não chegou a esse ponto ainda. As Forças Armadas ainda estão muito mais fortes do que o governo Lula, e não tem como o governo Lula fazer isso. Eu falei para você numa live, eu acho que três dias atrás, que a aproximação do Lula ao Centrão não é um sinal de força, é um sinal de fraqueza. Bolsonaro demorou dois anos para se aproximar ao Centrão. Lula se aproxima e se rende ao Centrão em seis meses de governo. Não é demonstração de força, é demonstração de fraqueza. Então, Lula continua fraco, só que ele quer botar um óculos. Pensa assim comigo. Hoje, no Brasil, nós temos dois óculos. E toda a população brasileira estão usando um, o óculos A, dois, o óculos B. O óculos A é a ótica da vitória brasileira, da vitória da direita, é o entendimento de que a direita, em seis anos, conquistou mais do que Lula em 40 anos. É essa visão. Imagina que a primeira vez que a direita acordou, ela elegeu um presidente. O Lula, o Lula petismo, perdeu várias eleições até serem eleitos. Então, a ótica é que essa eleição municipal, nós teremos uma grande vitória. A ótica é que, em 2026, teremos uma grande vitória. Essa é a ótica 1. A ótica B é a ótica dos profetas do caos. É a ótica do negacionismo. É a ótica do desespero. É o óculos do Lula. O Lula colocou óculos nas pessoas, que quando eles colocam óculos, eles dizem, o Lula está muito forte e já comprou todo mundo. Não existe oposição. O Brasil já era. O Brasil já perdeu. O Brasil já virou comunismo. O Brasil já virou Venezuela. Essa é a ótica 2. Gostaria que você fosse no comentário e diz para mim, que óculos você está usando? Você está usando o óculos que mostra para você o que o nosso canal mostra, que é a vitória da direita, as conquistas da direita em tão pouco tempo? Ou o óculos que você está usando é que você está desanimado e você está desistindo do Brasil? Você está com medo. Você acha que o Brasil já virou comunismo. Tem pessoas que entram aqui e ficam falando, cadê a oposição? Cadê a oposição? A pessoa que pergunta cadê a oposição não entende o que é a oposição. Ele não tem a menor ideia do que é a oposição. Ele acha que a oposição é que ia ter uma parede que ia parar o Lula 100%. Ou que Lula ia ser empitimado em um mês. Isso não é realidade. São pessoas que vivem no mundo da fantasia. Eles não entendem o que é uma oposição. Não têm a menor ideia. Então eles ficam falando essas coisas. Porque está usando o óculos número 2. Está usando o óculos do Lula. É complicado tudo isso. E agora vamos à questão do impeachment. Sem contar, pessoal, que a Dilma foi se encontrar com o Putin hoje. Falei um pouco sobre isso no nosso vídeo dela amanhã. Falei um pouco sobre isso, do encontro da Dilma com o Putin. Isso aí também é muito sério. Isso aí prejudica muito as nossas relações com as Forças Armadas. É que, na minha opinião, o que o Lula quer fazer? Ele quer quebrar esse relacionamento das nossas Forças Armadas. Agora aqui, saiu notícia em muitos canais do Brasil e eu preciso mostrar para você o que realmente está acontecendo. Vamos ter a diferença do que realmente está acontecendo. Vamos pegar essa matéria aqui. Ora, Brasília. Estados Unidos... Estados Unidos. Estados Unidos. O presidente da Câmara afirma que o impeachment de Joe Biden está próximo. Vamos lá. O que o presidente da Câmara realmente disse? O presidente da Câmara, o que ele falou foi que a investigação para um processo de impeachment está próxima. O presidente da Câmara não disse que iria impeachment o Biden. Ele disse que abriria um processo de investigação para um impeachment. Os republicanos precisam de um smoking gun. Eles precisam do batom na cueca para dizer esse é o pedido de impeachment. É para isso. Ele cometeu esse crime. Aqui está o batom na cueca. Então, quando o presidente da Câmara ele abre esse processo, ele faz com que a comissão de justiça na nossa Câmara eles tenham acesso a documentos sigilosos, a investigações e aí ele vai conseguir trazer o impeachment do Biden. Entendeu? Vamos lá. Durante uma entrevista na noite de segunda-feira, por exemplo, eu posso até botar a entrevista aqui se você quiser. Segura o ponto que eu posso até botar a entrevista aqui. Porque eu tenho a entrevista e a gente pode botar aqui porque eu acho que vocês iriam gostar dessa entrevista. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Segura aí, segura aí. Espera aí. Vamos lá, vamos lá. Espera aí, deixa eu botar isso aqui. Vamos aqui. A gente gosta de matar a cobra e mostrar ela morta, né? Vamos lá. Eu posso botar aqui para vocês. Eu tenho um vídeo aqui. Eu posso botar para você para que você assista. Espera aí, deixa eu botar aqui para frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, ele fala aqui que ele vai buscar uma maneira de impeachment, né? Ele vai buscar uma maneira de impeachment o Joe Biden. Espera aí, deixa eu tirar isso aqui para você ver. Aqui, ó. Vou botar aqui, espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Então, ele está dizendo que ele vai abrir um processo que vai permitir que a Comissão de Justiça tenha acesso a todos os documentos sigilosos, investigações, para que possam preparar o documento de impeachment. É isso que ele fala. Então, é isso que a gente vai fazer. Nós iremos investigar para encontrar o batom na cueca e uma vez encontrando o batom na cueca, nós iremos abrir o processo de impeachment. Então, ele fala assim, o repórter fala, é meio complicado ouvir isso, porque ele ficou um pouco desapontado, porque ele não disse que vai abrir o impeachment, ele disse que vai abrir uma investigação para encontrar o batom na cueca para, então, abrir o impeachment. E por isso que muitas pessoas no Brasil não entenderam direito, porque essa é a diferença, né? Durante a entrevista da noite de segunda-feira, no dia 24, Kevin McCarthy, presidente da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, alertou as alegações de corrupção e suborno envolvendo o presidente Joe Biden e a família Biden. estão se identificando e poderia levantar um processo de impeachment. Falando a Fox News, McCarthy ressaltou a gravidade das investigações em curso pelas comissões do Congresso americano. Ele fez uma comparação preocupante com o período do Richard Nixon, alegando uma possível utilização do governo americano como instrumento para atingir adversários políticos e beneficiar membros de sua família. É muito sério a corrupção que está no governo Biden, né? Isso é muito sério mesmo. Um laptop pertencente ao Hunter Biden, filho do presidente que ganhou destaque durante as eleições presidenciais de 2020 por estar recheado de materiais comprometedores, está atualmente sob investigação de duas comissões da Câmara. Vale lembrar que a Câmara é controlada pelo Partido Republicano, a oposição de Biden, do Partido Democrata. Os investigadores suspeitam que empresas estrangeiras podem ter subornado Joe Biden, então vice-presidente dos Estados Unidos, por meio de empresas fantasmas registradas em nome de membros de sua família, incluído Hunter Biden, conhecido como usuário de substâncias e etc. Então vamos entender aqui agora o fato, né? Nós temos narrativas, temos o que o Brasil está falando e temos os fatos. Vá no comentário para mim e bota ali no comentário, Fábio, eu ouvi alguém dizendo que o Biden seria impeachment. Eu ouvi uma matéria dizendo que Biden vai ser impeachment. Ou você ouviu no YouTube, você ouviu na televisão, você ouviu na matéria, vá no comentário e coloca ali um, eu ouvi dizer que Biden vai ser impeachment. Tá bom, vamos lá. Como é que funciona o processo de impeachment nos Estados Unidos? Bem parecido com o no Brasil. O processo de impeachment começa na casa, na Câmara dos Deputados. Você tem uma maioria simples, você vai e abre o processo de impeachment. Então, por exemplo, nós temos hoje republicanos suficientes para abrir um processo de impeachment contra o Joe Biden. Então, o Joe Biden, na minha opinião, será impeachmado. Então, vai abrir um processo de impeachment e eles vão imprimar o Joe Biden. Por quê? Porque eles têm um número suficiente de votos. Agora, aí tem um porém. Nos Estados Unidos, você é impeachment na Câmara e você é julgado no Senado. O presidente Donald Trump foi impeachment duas vezes. Foi o único presidente da história dos Estados Unidos impeachment duas vezes. Ele foi impeachment duas vezes na Casa, na Câmara, e as duas vezes foi absolvido no Senado. Ou seja, o Donald Trump é um presidente que foi impeachmado, mas não foi condenado pelo impeachment. Ou seja, ele é um presidente que foi impeachmado, mas ele não perdeu direitos políticos, não perdeu nada, ele não saiu da cadeira. É assim que funciona. Então, por exemplo, o Biden pode ser impeachmado, mas o Biden não vai perder os poderes políticos. Biden não vai deixar de ser presidente. Por quê? Porque para que ele seja condenado, o Senado se transforma em um júri, uma corte, onde o presidente da Suprema Corte preside, ele regulamenta. E aí, você terá, depois de todos os questionamentos votos e provas, você terá de ter dois terços de votos para impeachmar o presidente, para que o presidente seja visto como culpado, para que seja, então, que perca a cadeira e perca todos os seus direitos políticos. E isso não vai acontecer, por quê? Porque no Senado a maioria é democrata. A maioria no Senado é democrata. ainda se a maioria fosse republicano, você precisaria de dois terços. Nós não temos, não estamos próximos a dois terços. Então, não vai acontecer. O Biden, o Biden pode ser impeachmado, mas será como o presidente Donald Trump. Não vai perder os poderes políticos, não vai deixar de ser presidente, mas vai ser mais um impeachmado nos Estados Unidos. A mesma coisa eu digo para o Lula. o Lula, ele, nesse momento, ainda que o Marcel Van Hatten traz um pedido de impeachment, e é bom, eu aplaudo o Marcel Van Hatten para isso, mas ele não será impeachmado ainda. Está faltando muitas coisas acontecerem para que ele seja impeachmado. Eu vou falar mais sobre isso depois, mas a esquerda, eles sabem evitar muitos problemas. Você vai ver que, por exemplo, o que o Lula está fazendo, ele está criando, ele está criando uma solução temporária para a economia e está criando um caos econômico no futuro. É isso que o Lula está fazendo. O Lula vai ter um crescimento medíocre esse ano, provavelmente um crescimento medíocre ano que vem, e a queda das merdas que o Lula está fazendo, ele coloca para o futuro. Então, as pessoas não conseguem perceber as merdas que estão acontecendo abaixo o seu governo. Eles têm um plano de curto prazo que funciona e a longo prazo torna-se um caos. É basicamente isso. Galera, Deus abençoe todos vocês, que vocês têm um dia maravilhoso. Vejo vocês lembrando todos os dias às seis da manhã começamos o dia com o pé direito, com a ótica real da realidade do Brasil. Tá bom? Tchau, tchau. Te vejo sempre às seis da manhã.